Bom, vamos lá. Sem desculpa pra não estudar, e hoje é dia de inglês. Seguinte, tô seguindo aqui a aula da BC Fluent. Já fiz o nível 0, tô fazendo o nível 1, tô seguindo essas playlists. Aqui tá a playlist do nível 1, sempre deixando na descrição as duas playlists, mais o vídeo da aula. Então hoje vai ser a revisão da aula 7. Por quê? Eu assisti a aula 1 até 10, assisti as 10 aulas, e agora tô revisando. Já revisei as 5 primeiras aulas, hoje eu vou revisar as aulas 7. Último vídeo eu revisei a aula 6, hoje é dia de revisar a aula 7, beleza? Então bora, sem enrolação. Like eu já deixei porque eu já assisti. Deixa eu mudar aqui. Certo, bora. Aumentar, tela cheia. Chegou a hora da revisão. Aula 7. Aula 7. Oi. Chegamos na aula 7. 7. 1. Bele. Quando você nasceu? Quando você nasceu? Quando você nasceu? Bele. Quando você nasceu? Quando você nasceu? Eu queria que vocês memorizassem essa frase sem pensar em gramática, como um bloquinho só. Quando você nasceu? Quando... Sempre que quiser perguntar quando você nasceu, diga... Quando você nasceu? E para responder, eu nasci... Eu nasci... Eu nasci... Eu nasci... Eu nasci lá. É isso? Eu nasci lá! Eu nasci em outubro! Eu nasci em outubro! Eu nasci em 1952! Eu nasci em 1952! Eu nasci em 1952! Monday Ah, é os dias da semana essa aula Monday Beleza Day Todos os dias da semana vão terminar com Day E a primeira sílaba vai ser sempre a mais alta Monday 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 Beleza Monday Monday Mondays 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 Segunda-feira Tuesday 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 O S vai ter um som mais de Z Tuesday Tuesday Beleza Day Tuesday 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 Tunes Ah, já apareceu Mas eu não sei a pronúncia Wednesday 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 Quarta-feira Wednesday Não pronunciamos o D e nem a letra E Wednesday Beleza Hoje é Wednesday Wednesday E quinta-feira? Eu não lembro como é quinta-feira Monday Wednesday Wednesday Eu não lembro como é que é Droga Today Wednesday 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 O que Wednesday? O que Wednesday? Quem Wednesday? kindness O que Wednesday? O que Wednesday? Quiz inequív Imagina aí DJ É quinta-feira É quinta-feira É quinta-feira É quinta-feira é quinta-feira Wednesday quinta-feira é thursday thursday quinta-feira é friday quinta-feira de manhã em ponto 10 em ponto beleza quinta-feiras quinta-feiras quinta-feira friday friday enfim friday friday right sexta-feira 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 fob so po tro 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 ca Last Friday. Opa, comercial. Comercial. Eita, nós. Mais comercial, mais comercial. Você tem dificuldade de raciocínio lógico? Não. Por enquanto, não. Sábado. Saturday. Saturday. Hum. Deixa eu anotar, deixa eu anotar. Saturday. 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 A letra T vai ver o R no inglês americano. Com o flat. Sad. Saturday. 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 Domingo é... Monday. Não, é Monday. É... Como é que é domingo? É... Sunday. Sunday, Sunday. Domingo é Sunday. 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 Sunday morning. Work. Work. Work, 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 work. O W tem som de U. W. Trabalhe. O O tem som de ã. W. O R caipira. W. 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 O K pronuncia K como em casa. Work. Eu trabalho. I work. Work. Você trabalha. You work. Eu trabalho aqui. I work. Work here. I work, yes, I work here. I work, yes, I work here. Se fosse eu tenho um trabalho. D. I have a job. A job. Né? Ou estou falando besteira? Eu tenho um trabalho. Então, I have a job. A. Será que é isso? A. From. Juntando os lados no final. From. 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 De. To. A. Vamos ver alguns exemplos ao longo do vídeo. Vamos ver. As. At. 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 Sabemos que para iniciar uma frase como eu, começamos dizendo I. Bele. Eu sou. Eu estou. Eu sou. 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 i'm brazil hello brazil thank you very much brazil i love you brazil i love you i'm from brazil i'm brazil no 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 i from brazil i'm do brazil no 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 really i'm from brazil right i am brazilian i am brazilian brazilian i am brazilian you understand okay i am from brazil i am brazilian you understand okay i'm from portugal i'm from portugal i am from portugal i am portuguese portuguese okay i'm i'm from angola oh i'm angolan i am gola i speak portuguese you understand portuguese no yes portuguese i speak portuguese i speak portuguese you understand portuguese yes oh no que dia é a festa saturday saturday ou no sábado ah on saturday no plural você acrescenta um s sundays quando você vai à igreja sundays ou on sundays on sundays se necessário for na próxima sexta next friday my birthday friday my birthday is on friday oh my birthday is next friday te vejo segunda see you see you monday see you later see you monday see you saturday em países como os estados unidos australia canadá e nova zelândia é utilizado o período de doze horas isso significa que as vinte e quatro horas do dia são divididas em dois períodos ok perfeitos e pela manhã será am e pela tarde p m ok am vem do latim antes do meio-dia e pm após o meio-dia inglês before noon after noon before noon after noon e am pm time and date recomenda usar as designações 12 noon 12 midnight midnight ok right right ok eu entendi se você for marcar um encontro que faz sentido ser meio-dia ou meia-noite como por exemplo fazer uma viagem seja claro e complemente com noon ou midnight ok perfeito a palavra companheira das horas é at 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 7 o'clock sete em ponto outro trajeto use from to from é de origem to é o destino por exemplo from brasil to launderers paris from brasil to paris to b esse é um presente de mim para você from rio de janeiro from to to são paulo i love you rio de janeiro i work from monday to friday i work from monday to friday i from nine to five ou para ser mais específico i work nine i am to five pm ok perfeito for um trabalho noturno i work from nine i work from nine pm to five am quase que eu falo cinco i was born eu nasci em agosto i was born in agosto born on august 27 i was born at 11 11 25 25 pm agora que vocês já sabem quando were you born eu quero saber a data eu quero saber a data e a hora que vocês nasceram ai 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 when were you born eu was eita comercial tira o volume do comercial praça pro próximo exercícios let's go ok go let's go segunda-feira monday perfeito right right monday ok great it's monday it's monday it's monday it's monday it's monday very good na segunda na segunda on monday on monday nice segundas feiras mondays right mondays right próxima segunda next mondays or on mondays right next monday no no oh no this is monday okay this monday this monday quando é o seu aniversário é where stop stop please when no no when were you born when were you born when is your birthday no confundi quando é seu aniversário when is your birthday né quando você nasceu que droga when is your birthday ok i work here i work here from monday to when am please wednesday wednesday i work here i work here monday i work here on monday from no i work here from monday to wednesday from 9 am to 5 pm that's nove as dezessete horas right oh no i work here i work here from monday to wednesday from 9 a.m to 5 p.m right great see you friday see you on friday very good see next see you next friday very good i work i work at no 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 what i work i work on mondays i work on mondays ok i love sun i love saturday and sunday i love saturdays and sundays ok eu sou do brasil i am from brazil i love brazil hi brazil i'm from brazil eu sou brasileiro i am brazilian i'm brazilian i am brazilian okay i am brazilian you understand desafio what eles estão dizendo what eles estão dizendo i was born in eu nasci em 1962 eu nasci preparado i was born ready i was i was born in 1987 i was born in 1987 next next one next one next wednesday wednesday tuesday Wednesday tuesday Wednesday today this is brazil i'm brazilian i'm brazilian no 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 she's in brazil no 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 From 9 p.m. from... Ok. Aula finalizada. Certo? É isso? Ah, não. Opa! Eu tô acelerado. Ah, eu achei que já era essa resposta. Ah, não. Já é essa resposta, né? Essa resposta do anterior. Então, aula de hoje foi isso. Revisão, aula 7. Beleza? Depois eu vou revisar a aula 8, a aula 9 e a aula 10. Então, é isso. Recado final. Queria dizer que, pra quem tem interesse, tô com o Discord. Vou colocar o link no Discord aí, pra quem quiser estudar inglês, quiser estudar outros temas. A aula de hoje foi isso. Próximo vídeo tem a revisão da aula 8. Então, é isso. Espero que vocês estejam estudando. Até daqui a pouquinho.